Verão, praia, sol, calor combina com Beira Mar Rio aqui em Ribeirão Preto. Venha conhecer essa loja fantástica. Aqui você encontra moda praia pra família toda. No varejo e também no atacado. Você quer representar a marca aí na sua cidade? Entre em contato. Olha só, a gente tem biquínis, maiôs, sungas, shorts, acessórios do baby ao plus size. E saiba onde encontrar Beira Mar Rio perto de você. Aqui em Ribeirão Preto a loja fica na Avenida Antônio Helena Zerrener, 1082. Beira Mar Rio, usa essa marca.